Tô com saudade Com saudades de você debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudades de você na varanda em noite quente E o arrepio frio me dá na gente o truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudades de você no nosso banho de chuva Do calor na minha pele e da língua tua Tô com saudades de você censurando o meu vestido Das juras de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Amém.